Oi pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, pela nossa BCC Television, gera essas maravilhosas imagens e que depois restam aí disponíveis no nosso site, Instagram, no Facebook e todas essas maquinetas maravilhosas que nós hoje dispomos. Sempre, sempre, sempre temos um firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura bem abrangente. Nós temos aqui a revista, a ilustre revista, que nos honra sobre bandeira, o João Escortes, que é o ilustre fundador, proprietário ainda, não está com os dias contados, mas ainda editor da editora Escortes. Escortes, olha, cearense de bom costado, que, para nossa sorte aqui, da maioria dos autores brasileiros, ficou aqui em São Paulo e aqui radicou-se e plantou grandes e boas árvores. Isso já há 37 anos? 37 anos. Agora, dia 13 de agosto. Vamos completar. Isso é a editora, não é? Editora. Mas você está aqui, não precisa falar quanto, não é? Não, cheguei em 72. Eu abri o jornal, vi uma matéria do Delfim Neto, contando a história, dizia o seguinte, que lá em São Paulo, dizia ele, você abre o jornal, tem um jornal oferecendo emprego. Eu achei isso fascinante. E eu tive a oportunidade de dizer para o professor Delfim, agora, recentemente, numa entrevista, e ele, incrível, ele lembrou de onde ele esteve em Fortaleza, falando da palestra. Que cabeça. O Delfim, o Delfim tem uma memória mnemônica miserável. Você vai no escritório dele, ele tem um andar inteiro de livros, não é? Então, você aponta um livro, ele te dá o nome, o autor, o assunto, a página. Então, é fantástico. Maravilhosa. Fantástico. Bom, eu acreditei naquela história que aqui tinha emprego. Você faz a gentileza de deixar eu ler aqui, não é? Por favor. Ele não para de falar. É pior do que eu, inclusive. Bom, então ele fundou o grupo Scortese, que 10 mil livros editados. 10 mil títulos. Títulos? Títulos, títulos. Isso só em primeira edição. Existe uma diferença aí, você tem que somar isso. Sim, claro. Eu já não tenho a quantidade de edições, sem contar as antologias. Antologias? Por volta de 120, 130. Mas esse número não é preciso. Ainda vou levantar um dia. Você já está perdendo o controle, hein, velho? Cuidado, hein? É difícil, é difícil controlar. Porque são todos os dias. Também? É difícil controlar. Vocês não fazem ideia da atividade que este moço tem. Conta aí. Abigrafo. Abigrafo, São Paulo. Abigrafo, ABTG, eu sou diretor eleito da Câmara Brasileira do Livro, e aí vai. Você sempre, desde que você veio para São Paulo, sempre teve essa trajetória empresarial ligada a gráficas. As entidades do livro, né? Eu sou daqueles caras que acreditam na entidade. A entidade pode fazer muito pelo mundo. E você é bem atuante. Eu não consigo ter o ritmo que você tem, não consigo acompanhar, mas uma ou outra coisa a gente fica sabendo. E, de fato, você é alucinante, né? Tripolar. Tripolar. Tripolar nível 3. Bom, vamos encurtar essa história que você vai longe. Ele trouxe ao mundo o seu 15º livro, pelo menos os que você gosta de dizer. Os que eu gosto, daqueles que eu acredito e que eu tenho amor por eles. Você acabou de me falar dos cheiros de tudo, memórias, do olfato. Aliás, com umas ilustrações que eu escrevi aqui, dignificantes ilustrações, traços finos, delicados. Arquiteta Marta Ramalho. Porém, muito fortes e você olha e entende, mesmo que ela queira dar um toque surrealista e tal, você vê, entende, Marta Ramalho. Marta Ramalho. Parabenize a Marta Ramalho. Que realmente... O recado será dado e ela vai assistir. Dificilmente a gente vê... Normalmente as ilustrações são adquiridas, já implantadas e tal, na Marta. Para você desenhar dorso de mulheres sem ficar piegas ou sem ficar vulgar, é um negócio muito difícil. Você vê que são só dorsos, cangotes, na expressão popular. Um cheirinho. Sim. Eu, na realidade, usei o que a gente chama de memórias do olfato. Todos nós temos memórias de bons cheiros. Não, o cheiro da cozinha, o cheiro da terra... Somado à mulher. Então, quando você fala terra, quando você fala mar, você tem que pegar esse cheiro do mar, que todos nós temos dentro do nosso olfato, e coloca no dorso, no cangote, de uma mulher. Mistura esse cheiro com o cheiro do corpo de uma mulher. Essa que é a ideia. São 21 cheiros. E aí, como é que você trata isso no livro? Vamos falar do livro, já que você abriu, hein? Se se diz no sentido, se é um livro erótico? Não, não. Não, não. Se for também, não escuta. É um livro sensual, claro. Sensual. Mas é um livro, ele é a continuação de um primeiro livro chamado A Maçã que Guarda na Boca. A Maçã que Guarda na Boca, eu lancei há quatro anos atrás, estive aqui no seu programa. Aí, lá, eu usei o sabor, o paladar, a saliva, a saliva colocada no corpo de uma mulher. Hoje, não. Hoje, eu estou falando só de cheiro. E falta um terceiro, que é só olhar. Vou escrever o próximo livro. Como é que você consegue? Agora, por quê? Você é um empresário de sucesso e tal, porque você trabalha bastante, é um lutador, efetivamente. Felizmente, nunca perdeu essa característica, apesar de ter a minha alhada uma fortuna miserável. Mas, como é que você consegue tratar a poesia e as coisas críticas, sérias, particularmente num país como o nosso, que o administrador, eu falo que não é proprietário, é proprietário. Como é que você consegue distinguir essas duas facetas? Ou seja, você é um poeta de noite, administrador de manhã ou não tem? Não tem essa divisão. Eu acho que hoje é muito fácil. Com o amadurecimento, eu passei 63 anos, eu divido isso com muita clareza. Então, 63 anos, eu aprendi a dividir todas essas coisas. Eu tenho o meu tempo para escrever, meus horários, meu horário para pedalar, meu horário para cuidar dos negócios, na hora para escrever, eu continuo escrevendo. Então, isso tudo, com o tempo, eu fui encontrando esses horários. Onde está o difícil? É a disciplina. Então, eu me levanto muito cedo. A primeira coisa que eu faço é escrever. Porque a cabeça está boa, você usou uma série de coisas que você escutou, que você viu falar durante o dia, você registra aquilo. Isso é a parte das notícias ruins, não? Olha, notícia ruim é uma ferramenta maravilhosa para você escrever. Qualquer assunto, uso de palavras, por exemplo, você pega uma palavra que você vê na mídia, põe na frequência, você vai atrás daquela palavra, aquilo vira um texto, vira uma observação. Mas então você armazena? Eu guardo, eu anoto. Eu preciso anotar, justamente. Por exemplo, como eu menciono, você está andando na Paulista, que é um prato cheio, um caldeirão de coisas diversas, pessoas e coisas diversas, acontecimentos, inclusive, horrorosos e bons. Quem tem talento como você tem, e a nossa amiga Marília Gonçalves tem, é um prato cheio, efetivamente. E como é que fica a sua disciplina nesse caso? Anoto. Você anota? Eu não tenho medo de anotar, eu não tenho medo de perguntar. Eu tenho pruridos de anotar. Não, não, eu me tornei uma pessoa muito simples, você sabe disso. Por exemplo, quando você quer saber de uma coisa, você vai atrás. Quando você tem dúvida, você pergunta. Eu simplifiquei... Simples assim, né? Simples assim. Porque, primeiro, ele não sabe de nada. Nós, cada vez mais, você sabe que viver é não saber de nada. Tem um escritor mineiro chamado Fábio Lucas, um crítico literário. Ele pegou aquela expressão, vivendo e aprendendo, e transformou numa muito interessante. Morrendo e aprendendo. Então, nós estamos morrendo e aprendendo. A partir da hora que você deixa de aprender, você tem que desistir, né? Eu não desisti da vida. Então, eu anoto, registro. Agora, eu tenho que ter dentro de mim a disciplina, isso levou anos, para saber a hora que eu vou usar aquilo. Então, por exemplo, eu vim no seu programa hoje, eu já anotei dentro de mim quatro ou cinco coisas interessantes que eu vou ler. Olha, um deles é o livro do Marlene. Sim. Por quê? Porque lá eu vi, no livro dela, uma coisa que me interessou. Eu vou ler sobre aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas tem algo que me chama. Quando uma palavra me chama, um livro me chama, eu me sinto obrigado a ir atrás dele. Os livros chamam as pessoas. Ele atrai, né? Atrai, atrai. Precisa gostar disso, né? Escrever, isso é um exercício diário. Então, por exemplo, esse livro que eu soltei agora, ele veio depois de eu não ter terminado dois outros interessantes. Eu estou escrevendo sobre a obra de Cervantes, do Miguelzinho, né? Eu estou pegando toda a história do Don Quixote e estou passando para a linguagem nordestina. Eu trabalho o cão, né? Mas eu quero... Vixe! Uma parolinha, vou fazer toda a obra, toda a história é igualzinha a história. Só que, em vez de ele estar... O cenário nordestino? Só nordestino. Em vez de ele estar olhando lá para o... O moinho. O moinho, ele está olhando para o catavento. Porque aquilo é uma obra-prima, né, Cervantes? Então, vai ser feita a linguagem nordestina. Isso já tem quatro anos. Quantos livros, quantas coisas eu parei de escrever para escrever outra? Porque eu vou atendê-lo a minha própria necessidade. Sim, se atende o momento, claro. A minha necessidade. Então, isso chama-se disciplina. Fora isso, tem os cursos, as palestras, as feiras, as bienais, as viagens, né? Viajar se tornou uma coisa complicada, né? Viajar sempre, né? A profissão que eu tenho hoje. Diversas, né? Diversas, sim. A profissão é uma só... Sempre ligada ao livro. Sempre ligada ao livro. Sempre ligada ao livro. Eu sou diretor setorial da Big Rap São Paulo. Da parte editorial. Tudo que envolve o livro no Brasil, em todos os sentidos. Da BTG. Eu sou vice-presidente. Então, tudo que envolve tecnologia. E somei aí duas coisas complicadas, né? Você tem que ter muita atenção e ler muito. E a editora em si, a Escortesi, como é que você administra com tanta... com essa faina toda, meu? É, eu venho passando. Lembra que eu falei na última vez? É, eu duvidei, aliás. Eu não duvidei, não. Eu descobri que eu tenho uma boa equipe. E eu, quando duvidei disso, eu só tinha uma opção. Colocar a prova. Quando você duvida de uma pessoa, de uma coisa, você só tem... Você não pode passar o resto da vida sofrendo, sabendo, puxa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Eu entreguei. Resultados foram muito bons. Claro que teve falhas. Principalmente na parte de... Eu não diria financeira. Na parte de gestão do negócio. É de conhecer o perfil do escritor brasileiro. Isso é muito importante. E isso leva tempo para a pessoa. Porque você, para poder entender o escritor, você tem que escrever. Mas, quando você tem uma editora como a sua, que é multifacetada. Você é de A a Z. De A a Z. De A a Z. Como é que você vai conseguir entender o perfil do consumidor mesmo? Porque ele é absolutamente dispa. Conversando com ele. Você não tem nem a faixa etária. Você faz infantil, infanto-juvenil, terror. Aí que está o bom. Vai por aí. Às vezes eu recebo um autor que nem mesmo ele sabe o que ele é, o que ele quer, o que ele vai fazer. Ele chega lá com gente que chama Sílvia de Paulo Coelho. O cara vai fazer um livro e ele acha que, primeiro, ele quer escrever o melhor livro do mundo. Segundo, ele vai vender milhares exemplares. O que eu faço? A primeira coisa. Primeiro, escutar. Escutar o que ele tem a dizer. E depois eu vou mostrando para ele que as coisas não são bem assim. Porque o mercado mente muito. Fulano, lançou-lhe, vender milhares. Gente, vender livro nesse país é muito difícil. E em alguns assuntos, por exemplo, poesia. Vamos pegar poesia. Nossa, não vende. Não vende. Porque se escreve muita poesia, mas se vende muito pouco. Então, qual é o público de um poeta? O público de um poeta é a sua família, o local de trabalho, a comunidade, vida literária. Ali é um leque cada vez menor. Em 1972, vou te dar um número sem entender. Um escritor novo vendia até 400, 500 exemplares. Hoje, as tiragens estão de 100 exemplares, 150, no máximo 200. E não é mil vezes. Não tem sentido. E o preço caindo. O preço caindo. E a margem de lucro sempre sendo apertada. O livro precisaria rapidamente recuperar o seu preço justo. O livro se tornou algo muito barato. Muito barato. Muito barato. Muito barato. E não consegue mais remunerar a cadeia produtiva. Eu sempre falo 100% é 100%. Se você pega algo muito barato, você, sob o preço de capa, você já deixa 60% para a livraria e o distribuidor. E você fala, puxa, 60%? Sim. Só que em valor de dinheiro de mercado, esses 60% não conseguem mais sustentar o negócio. Aí você tem 10% para o autor, que é hoje insignificante o valor de capa. Então, quando você divide... Dá nada para ninguém. Por quê? Porque... O livro não tem produção, despesa, o intermediário e o varejo. O livro não é isso. O livro tem criador, capista, revisor, tem todo aquilo que a gente chama de faz parte da produção interior. Depois, ele vai para a gráfica e tem os insumos de papel. Isso é somado ao produto. Depois, ele vai para a distribuidora. Ou vai e venda direta. Mas quando vai para a distribuidora, ele ganha mais 20% sobre o valor de mercado. Então, vai indo. Existe uma coisa no livro também, que a gente chama armazenagem de estoque, depreciação desses... Então... O espaço logístico ali, né? O livro, Ralf, passa por diversos pontos. Quando ele chega no varejo, você é obrigado a vender a 38, 40 reais. E, infelizmente, o poder aquisitivo brasileiro é muito baixo. Não há o hábito da leitura. Isso é uma grande realidade. E isso fica caro, o livro. E, além de não ter o hábito da leitura, ele deixa de ser prioritário quando você não tem o dinheiro, né? Sim. Como tudo. Embora o cara não vai deixar de comprar um almoço para comprar um livro. Muitos fazem isso. Mas é uma merreca. Ele ainda tenta comprar um livro mais barato, ele tem as bibliotecas. Agora, você vê que a coisa é crônica. Se nós tivéssemos uma biblioteca boa, qualquer um poderia ler qualquer livro. Mas a desatualização da biblioteca é a uma... Não é uma lei que obriga toda editora a mandar um livro. Não, isso é um depósito legal. Depósito legal. Essa lei é do Dom Pedro II, um cara do qual nós brasileiros devemos muito, que fez a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil. Dom Pedro criou a lei mais antiga de proteção do livro. O que é que diz? Que tudo aquilo que foi impresso no Brasil, jornais, revistas, livros, o editor deve encaminhar isso para a Fundação Biblioteca Nacional. Chama-se Depósito Legal. Essa lei depois passou no governo, se não me engano, no governo Lula. Essa lei, ela passou por uma transformação por causa da chegada do mundo eletrônico, do mundo digital, chamado de books, audiolivros, essas coisas todas, né? Mas é a lei de maior proteção do nosso patrimônio. Qualquer pessoa que vai escrever sobre qualquer pesquisa, vai na Fundação Biblioteca Nacional. Fora isso, depois nós temos as leis de direito autoral, direito do autor, 9.610. Temos a lei do livro, que eu tive o prazer de trabalhar nela 15, 20 anos atrás, mas ela ficou como uma lei muito capenga, que quando ela saiu já estava desatualizada. Mas a lei do livro é brilhante. Só para você ter ideia, antes da lei do livro, não existia a figura do editor. Não existia a figura do editor. Como assim não existia? Não existia. Ah, está brincando. Estou falando, estou falando. O livro nasceu o quê? Pois é, não existia a figura. Você quer ver uma coisa engraçada? Vamos voltar para o início do século passado. Você pega uma edição de um livro do início do século passado, antes de Monteiro Lobato, M. Silveira, esses caras todos. São os primeiros editores brasileiros. O que você encontrava? Você abriu o livro lá no Fompício, perdão, na Folha de Rocha, estava escrito. Livro impresso nas oficinas da gráfica tal. Lembra disso? Sim. Não era uma edição. Era impresso. A gráfica do passado fazia também o trabalho de edição. Mas a figura do editor é coisa de cento e poucos anos. A medusa, o navio que trouxe a primeira prensa no Brasil em 1808, não é? Quando Napoleão... Você está falando que era inteligente, nós não sei de nada. Você está falando... Oh, legal é mesmo. Quando Napoleão invadiu Portugal, o Dom João veio para o Brasil. E junto, num dos navios, tinha uma prensa. Se não me engano, o navio chamava-se Medusa. Perdão, se eu errei. E lá dentro tinha uma prensa que ia para a Inglaterra. Cheio para o Brasil. Ficou aqui como muitas das nossas coisas acabam ficando. Aí trouxe até os pardais, infelizmente. E durante muitos anos foi proibido imprimir no Brasil. Quem podia, só quem podia imprimir, é com autorização. Impressão real, não é? Nós não tínhamos a palavra imprensa, que é uma palavra francesa, que veio bem depois. Chamava-se impressão real, impressão... Enfim, só sei que a nossa indústria, a gráfica, que é a mais antiga do Brasil. Nossa, a nossa mais antiga é justamente a do Brasil. Mas ela só ganhou escala... Mas chamava gráfico, não? Não, talvez chamasse-se impressão. Impressão. E ela só ganhou escala de produção no início do século passado. Já que você mencionou todos esses problemas, essa cadeia cultural toda aí, tem os e-books que acho que não sei se pegou, não pegou... Não vai, porque todos nós sabíamos que não ia pegar. Pois é. Eu não consigo ler. Eu tenho que sentir o cheiro do livro. Justamente. Eu tenho que sentir o cheiro de tudo, mas eu tenho que sentir o cheiro do livro. A cola, para ficar ligadão e tal. Tem um capítulo sobre cheiro. Mas você vislumbra alguma solução ideal para que o ser brasileiro possa se cultuar um pouquinho mais, tendo a possibilidade de comprar um livro mais barato? Qual é o mecanismo? Mais barato, não. Eu não acredito nisso. Tem que ganhar mais mesmo. Tem que ganhar mais, você tem que formar bibliotecas. Do jeito que o livro está no Brasil, o autor não ganha, o livreiro não ganha, o livreiro ninguém ganha. Nós não estamos conseguindo remunerar mais a cadeia produtiva. Então, damos um tiro no pé. Tá certo? Então, primeira coisa, recuperar o preço do livro. Ah, poucas pessoas vão ler, vão diminuir a quantidade de tirais. Sim. Qual é o problema? Por que adianta a gente deixar 135 milhões de livros encalhados? E é esse o número? É um número? É um número. E ele pode ter... 135 milhões. Milhões. Por que o eritô? Por que ele faz mil, dois mil ou três mil? Ele faz com um negócio chamado unidade subsequente da produção. Ele precisa fazer isso para poder baratear o custo unitário. Há esse custo unitário e ele também precisa diluir os seus custos de produção. O papel, o papel é proporcional. Se você faz mil livros, ele usa o dobro de papel de que menos. Gráfica, não. Gráfica precisa ter volume e quantidade para ter preço. Por isso que a impressão sobre demanda, as pequenas tiragens cresceram nesse suporte. Por quê? Ela atende uma necessidade do mercado. Então, tem necessidade. Mas, para o mercado, nós precisaríamos voltar urgentemente a fazer tiragens maiores. Só assim você baixa o livro. E o problema da necessidade é que você tem solução pontual. Sim. Você não tem uma coisa média ou longo prazo. Pontual. O Brasil tem hoje, segundo a pesquisa da leitura, 23 milhões de leitores. Vai para cá, vai para lá. Se você olhar isso, é muito importante. 23 milhões é mais do que a população de muitos países da Europa. Só que, não nos esqueçamos que o Brasil tem 210 milhões. 10% só. Pois é. Eu até acho que é uma grande galera. Nós não temos alguns grupos com 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. Não temos. Só que, o livro, ele é a ferramenta da educação. Respondendo agora a sua pergunta, como é que se melhora um país? Educação, educação, educação. Está provado isso a larga. Desde a Coreia, quando a divisão da Coreia do Sul e do Coreia do Norte. Bom, o que eu acho que está acontecendo? Eu não acho que nós não estamos avançando. Pelo contrário. Nunca a educação teve tão focateada. Os problemas, se a gente for listar, são imensos. Mas a verdade é que o ato da leitura faz para a educação. Nós não estamos educando nossas crianças. As pessoas não estão conseguindo mais ler. Nós temos uma geração, Ralf, inteira lendo manchete. Sim. O cara olha a manchete, abre o celular... Já deduz, inclusive. Deduz. A Folha de São Paulo, recentemente, errou uma matéria, publicou uma manchete e o texto era outro. Ninguém conseguiu perceber, pouquíssimas pessoas. Porque o cara lê a manchete e ele se acha informado. Hoje, acompanhando o teu versocínio, se eu tenho que mandar duas perguntas para uma pessoa via e-mail, eu mando dois e-mails. Porque senão você tem a solução de uma resposta, de uma pergunta só. Não tem que ler mais nada. Existe uma brincadeira que a gente sempre fala. Ninguém está lendo mais nada. Então, o que a gente precisa fazer? Friar um pouco. Nós não precisamos... A tecnologia... Friar o quê? Tudo, tudo. Nós temos que passar o país a limpo. O Brasil está perdendo um pouco daquilo que conquistou como democracia. O Brasil está perdendo os seus intelectuais, os seus cientistas. Está perdendo os escritores. Agora, se chegar a tal da flexibilização da lei do direito cultural, o seu governo está querendo mexer nisso. Você perde conteúdo. Perdendo os seus cientistas. O Brasil está perdendo as pessoas que pensam. Os jovens. Quantos jovens e talento ele mora? Ah, vou para tal lugar, vou para tal lugar. Gente que estudou nas melhores universidades, vamos pegar a USP, por exemplo. O cara estudou de graça, pago pelo governo. E vai usufruir, vai dar sua contribuição. Pensa nisso. É terrível. Terrível. É terrível. E agora? Então, o que o Brasil precisa... Deixa o futuro meio incerto e muito nebuloso, né? Nebuloso. Eu sou fã da tecnologia, eu gosto muito, eu uso isso. Você sabe que o meu negócio passa por tecnologia. Mas a gente precisa aprender a pensar fora da caixinha. Parece que a vida está dentro da caixinha. E o relacionamento, o amor, o sexo, a compreensão, a bondade, a literatura está fora da caixinha. Então, o que é a caixinha? É um kit muito bem feito, muito bem embalado de ferramentas. A vida fora precisa usar esse kit com sabedoria. Mas o que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão mergulhando dentro da caixinha e tentando viver lá. É o que eles chamam hoje de perfil. Isso é muito ruim. As pessoas querem. Então, a pessoa acorda, bom dia, boa tarde. Lá, ninguém morre. Lá, as pessoas têm dez vidas. Ninguém fica doente. Todo mundo é lindo e maravilhoso. Essa não é a realidade. É para ele ir de um game, né? E ainda, só para completar isso com a coisa que é importante, nós precisamos aceitar a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Se a gente não trabalhar a nossa fragilidade, e como é que você trabalha a fragilidade? União, respeito, educação, um pouco do que a Marlene falou, né? De voltar a pensar. Nós paramos de pensar. Que mal tem isso? Eu nunca descobri alguém que, por pensar, ou por ter o ato de pensar, ficou doente. Ou passou mal. Mas você não acha que isso pode ser também? Infelizmente, João, estou não terminando. Pois não. Você não acha que isso, desde jovem, eu penso nisso, nunca tive provas, embora elas estejam aí à nossa vista. que essa falta de cultura, falta de educação, o não pensar, me parece uma orquestração, uma manipulação proposital para administrar o populágio, o gentil. Se isso for verdade, do qual eu acho que você está certo, mas se isso for verdade, nós, como civilização, não evoluímos nada. porque essa é uma técnica usada a milhões e milhões de anos. Justamente. Aquela história, dá para o povo o pão, o brioche, está certo? Então, o que você está falando é o seguinte. De vida para poder... Eu acho até que você tem razão, mas se isso for verdade, dói muito saber. Significa que nós não crescemos... Como seres humanos. Como seres humanos. Como bondade, como respeito. A pobreza no mundo está tão grande e que o desequilíbrio é tão significativo que isso torna tudo muito perigoso. Nós precisamos encontrar uma forma de distribuir melhor a renda. Eu não estou dizendo nada de pegar daqui e jogar lá. Não. Nós temos que fazer com as pessoas um ponto, um prazer no trabalho, que cada um tenha a oportunidade de fazer aquilo que quer. Até mesmo de não fazer nada. Conscientemente. Hoje nós estamos vivendo a falta de opções. Até mesmo para quem quer fazer alguma coisa. Terrível. É muito triste. O terrível já foi, né? E olha que nós aparentemente evoluímos bastante como sociedade. Mas... Não, não. Você pega da lenda do estudo, do papel social, não. Nós não evoluímos nada. Nós estamos convivendo nas cidades por comodismo. Nós não evoluímos como sociedade. A nossa estrutura de consumo é precária. O nosso... Você pega transporte, você pega... É um caos. Nós não evoluímos. Nós não evoluímos. As nossas cidades, grande parte da cidade do Rio não tem esgoto. Isso era um assunto da idade média da Europa. cujo objetivo era ter esgoto. Saúde. Você pega a saúde brasileira. Eu não vi revolução. Nós somos... Aí eu estou 100% do que você acha. Nós somos massa de manobra. Então, você não acha que essa falta de educação, essa falta de cultura, ou esse desmazelo pela cultura de uma forma geral, isso nos grandes centros e pequenas cidades e tal, não é uma maneira deliberada de você manipular, de você manobrar as massas para fazê-las com que elas fiquem sempre debaixo da tua tutela e você, com isso, se locupleta dessa miserabilidade? Concordo. é uma neurose isso, mas não tem muita explicação para isso. erro, porque a gente não mudou nada do que era no passado. Se tudo isso que você está falando do qual eu concordo é verdade, você pode ver que nós não melhoramos como sociedade. Nós vivemos em saudade, né, quando ela só fala que eu vou não ser social, nós não somos nada disso. Não somos nada disso. Nós somos egoístas, nós poucos estamos interessados naquilo que o outro tem a nos dizer, as pessoas não escutam mais, né, então eu acho que nós estamos passando por um momento muito delicado. Existe esperança? Sim. Não quero que você pense que eu tenha um pensamento negativo, pelo contrário, eu acho que nós chegamos, estamos fazendo um seito com essa loucura toda que está aí. É caótico, né? É caótico, é teoria do caos, né? Teoria do caos. É o capítulo 1, teoria do caos. O que vai acontecer? Eu acho que em determinado momento as pessoas vão acordar, vão começar a olhar que a vida não é dentro da caixinha, a vida é fora da caixinha. Tudo que você quer fazer de bom, não só para você, mas para o outro, você tem que fazer dentro da caixinha. Fora da caixinha, perdão, é o contrário, você tem que fazer fora. Então, na hora que a gente perceber, a gente vai começar a reencontrar a família, os amigos, né? Outro dia eu estava dentro de um bar, jovens sentaram, um grupo, sentou e cada um ficou mexendo no celular. É uma síndrome, isso aí. Sim, e eu vi, no mesmo dia, na mesma hora, um outro grupo, talvez um pouco mais velho, eles sentaram e viraram o celular. Dois grupos, um totalmente conectado a nada, e um outro grupo extremamente interessado conversar entre eles. Então, você vê, já é um protesto, você chegar no restaurante e virar. Jogar o celular numa cesta e o cara levar embora. Pois é. Sim, no caso, esse grupo, eu nunca tinha visto isso, esse grupo foi lá e virou o celular. Quem sabe um dia... Ou seja, agora é a hora do papo, da convivência. Peguei um voo, semana passada, antigamente, você só viu o pessoal com laptop e tablet. Eu tinha seis pessoas lendo livro, a plataforma, o papel. Porque chega uma hora que cansa também, né? Cansa. Tudo isso vai passar, né? Claro que a gente não pode negar tudo isso, tá certo? Agora, voltamos àquilo que eu te falei no início. Nós precisamos de um negócio chamado de educação, urgente. Tudo nasce e passa pela educação. Citando só o caso da Coreia, né? Eu era criança quando o repórter Times perguntou lá para o líder da Coreia do Sul, como no termo da guerra, perguntou como é que ele ia reconstruir a Coreia. E a palavra dele, eu vou trabalhar com educação. E ficou quente. Aí o repórter, o Times, falou, mas é só isso, né? Só isso. É tudo isso. É tudo. O resto vem. Então, nós precisamos que os nossos governos parem, e começam a olhar e dizer, nós vamos investir em quê? Esgoto ou educação? Nós precisamos ter saúde. Saúde é menos custo para o Estado. Está certo? Você vê essa campanha de vacinação, é uma vergonha. Nós não conseguimos vacinar mais nem as pessoas. A desinformação é total. O Brasil tinha uma campanha, não interessa o governo, não é obra nem de A nem de B. o governo brasileiro tinha erradicado várias, várias, está voltando para o dinheiro. Desafortunadamente. E conforta, e conforta, né? Meu caro, desafortunadamente o tempo vai nos privar da honra da tua companhia. Obrigado, eu fico muito feliz, é muito prazer de vir aqui, porque a gente pode colocar o que a gente pensa, o que a gente acha, e sem cortes. E aí, você tem a tua própria TV lá, TV Esculpa, é a edição. É, TV Livro. TV Livro, ó, bem assim, sintomático. Beleza. Bom, meu caro, obrigado por ter vindo. Eu queria convidar as pessoas, posso convidar para o lançamento? Pode, deve. Deve, então. Esse livro aqui, ali, né? Então vamos lá. Esse livro aqui é um livro do qual eu aposto todo mundo. Para quem tem memória de olfato, com certeza vai gostar muito de conhecer, de reencontrar alguns cheiros da sua própria vida. Está tudo aqui. Apesar de ser um livro fino, mas é de grosso calibre. E tem até cheiro de livro. Principalmente. No dorso do corpo de uma mulher. Quer ler um rapidinho, pequenininho? Pequeno, hein? Eu vou ler o que está aqui atrás. A Luciana vai nos matar, mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso, não. Vai, sim, vai. Nossa. Isso aqui é uma sinopse da obra. Isso explica tudo. Dos odores do olfato, das propriedades e das essências no campo dos acolhidos, das fragrâncias da pele, das provocações, das alucinações, dos arrepios da nuca entregues aos vícios do cheiro, das ausências, das linguagens do que não tem fim, nas percepções dos atos do ventre epilético, do nuco, nos cílios da vida ou quase eterno, bulbo de mantras versados por impulsos, dos estímulos, dos viciantes sinais do cheiro no dorso frigideiro da nuca. Fantástico. Isso não é só um lance, agora, não é só um lance de inspiração. Você tem que ter muita cultura, muito cabedal para escrever um negócio desse. Desculpe o corpo presente aqui. Mas é isso mesmo. Você tem que, por exemplo, quando você pega nuca, você encontra literatura, eu tive que pesquisar vários livros para falar sobre nuca. Dorso, então, gente, como o dorso da mulher aparece na literatura do mundo inteiro. quando eu falo esse termo dorso frigideiro da nuca, porque grande parte da literatura mundial fala do dorso da mulher se afastando, se distanciando. Os cineastas, as câmeras, todo mundo tem muito essa imagem do dorso se afastando, da mulher, não de costas, mas de lado, se afastando. Eu fui pegando e fui pontuando. O cara é cineasta também agora. Não, não. Está dando hora de cinema aqui para a gente. Para, é incrível. Meu, para. Até logo. Volta aqui a semana que vem. A gente continua. Eu volto sempre. A Ana Luciana vai cometer um Ralficídio. Eu quero escutar a Maria agora, porque o assunto dela é muito bom. Pois é. Você sempre foi um feminista? Nasceu feminista? Não. Não é verdade. Não é verdade. Você se transformou? Eu tive uma mãe que foi muito, uma mulher incrível que nos ensinou a não ser. Eu devo muito à minha mãe. Então, você volta aqui para a semana que vem, conta tudo, para que vem da sua mãe, da família toda, que é grande, pelo amor de Deus. Obrigado. pessoal, conversamos longamente com o João Escortes, esse homem fenomenal, fantástico, simpaticíssimo e, acima de tudo, uma pessoa exitosa que soube colher seus frutos, semeou seus frutos e colheu desde longa data. João Escortes, muito obrigado pela honra da visita. Eu que agradeço. agradeço sobremaneira a paciência da Luciana, principalmente, que nos acolhe sempre na parte técnica, o verão e todo aquele pessoal. Maria Estela Guedes, que, através do seu site, www.v.com, abre todas as portas e janelas do universo lusófono a partir de Portugal, Lisboa. Você tanto gosta. Muito obrigado. também. Chiado. Olha, olha, pois. Pessoal, obrigadíssimo pela presença, pela paciência, pela amizade e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri